Música 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 A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 Que aqui eu tenho pede a minha mão, meuu ! Que eu tenho... Oi ! Passe, pô, 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 pô ! Putz ele, eu não, meuu ! Putz ele lá, meuu ! Pus dê amor, meuu ! Vai quebra-te e a full ! Passe, pê, pô ! Passe, pê, pê, pê ! Oi... Pio, 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 pio ! Ei ! Passe, eu tenho... Tchau, tchau. Eu vou acabar com você 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 Épico, épico... Me pô misconception da vida Me pô viendo a vida Me pôolved pra você 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 Amém. 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 Pousoé! Chitapeち! Maintenant é um Betis! E aí E aí Olha o filho тоже O mundo já é para que usted Que quer alguém e codez Me na sesão amava você É bom de palavra Me na sesão amava você Amava você aqui Me na sesão amava você 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 Eu gusto minha vida. Eu quero falar sobre a praia. Eu ainda devendo C deliver. Ei! Eu vou ficar com Deus sem aumento de cada um. E aí O que é isso? Amém. 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 Má 모ín. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Uma vez que é tentei, gente com os cabelos A marcar da terra, você faz a sua vida Uma vez que é tentei, gente com os cabelos A marcar da terra, você faz a nossa vida Quando o chute d'or do mundo senti apercebendo o raro, hoje eu vou dizer que a passava e a liberdade de se for o raro. Apercebendo o raro, tudo sombra que a feia a vã, o raro da dor de Jesus e o raro. Se você quer dizer que tem a paz, se você quer dizer que tem a paz, se você quer dizer que tem a paz, Música